Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso do hífen para idade. Let's get started! Quando a idade é um adjetivo que vem antes do substantivo e modifica o substantivo, usamos hífen. Repita as frases em inglês. Ele é um menino de nove anos. He is a nine-year-old boy. Quem é aquele garoto de treze anos? Who's that thirteen-year-old boy? O menino de cinco anos ficou ferido. The five-year-old boy was injured. Meu vizinho de oito anos escreveu um poema. My eight-year-old neighbor wrote a poem. Essa mulher de setenta anos adora jazz. That seventy-year-old woman loves jazz. Zola é um gorila de catorze anos. Zola is a fourteen-year-old gorilla. Somos caras de vinte e dois anos. We are twenty-two-year-old guys. Eu sou um cara de vinte e cinco anos. I'm a twenty-five-year-old guy. Quem é aquele homem de cinquenta e sete anos? Who's that fifty-seven-year-old man? Conheço essas garotas de doze anos. I know those twelve-year-old girls. Great! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time. I'll see you next time.